Lucilene é jornalista goiana e conhecida nacionalmente. No dia 26 de outubro, ela precisou ser internada em um hospital de São Paulo com influenza B. Desde então, divide a rotina em um leito de UTI com os mais de 260 mil seguidores de uma rede social. Nesse vídeo, traz além de imagens do hospital, uma reflexão. Se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui, daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Depois de três filhos homens, ela está grávida de uma menina, o que torna a luta ainda maior. O quadro de Lucilene se agravou para uma pneumonia bacteriana e derrame pleural, que é o acúmulo de líquido nos decidos que revestem os pulmões. Apesar disso, a família diz que ela tem apresentado uma grande melhora, mas ainda sem previsão de alta. Felipe Sertanejo, ex-lutador de artes marciais e marido de Lucilene, conta como os sintomas começaram na jornalista. Foi quando ela foi no hospital, foi constatado uma influenza B, mas ela foi medicada, voltou para casa. Passaram-se dois ou três dias, o quadro só foi piorando. A dificuldade de respirar, a dificuldade de se mover, a dificuldade de fazer as coisas do cotidiano, ficaram muito fortes. Foi quando nós estávamos indo deitar uma terça-feira, era mais ou menos 10 horas da noite, eu vi que ela não estava em condição de poder dormir em casa. Eu levantei e falei, não, nós vamos para o hospital agora. Chegando lá, fizeram os exames e constataram que ela estava com derrame pleural e pneumonia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Goiás registrou este ano mais de 700 casos de influenza A e cerca de 50 casos de influenza B. Independente do tipo de gripe, o quadro do paciente pode se agravar. Entre os grupos de risco estão idosos, crianças, pessoas imunossuprimidas e também as gestantes. A gestante é um estado fisiológico diferente, vamos dizer assim, né? O indivíduo não está doente, mas ela está ali com o metabolismo do seu organismo. Tanto é que as gestantes fazem uso de vitaminas, suplementos e ela pode sim ser um fator de risco para doenças infecciosas, de modo geral, se manifestarem de forma mais grave. A médica pneumologista reforça que entre as formas de prevenção está a vacina, disponível nos postos de saúde. A melhor forma de se prevenir, além de hábitos saudáveis, alimentação adequada, prevenção com máscaras, quando é o caso, é a vacina. A vacina é muito eficaz, né? Nós temos, inclusive, essa vacina disponível no SUS, a vacina contra o influenza trivalente, né? E o indivíduo tem que se vacinar anualmente. É uma vacina que deve ser feita todos os anos.